É, meus amigos, estamos aí no último dia da EVO 2023, onde estão acontecendo as finais de Tekken 7, Guilty Gear Strive, Street Fighter 6, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 também, que já rolou, né, já tivemos aí o vencedor. E enquanto aguardamos aí, ansiosamente, pelo anúncio do Mortal Kombat 1 que vai acontecer, no Tekken 7, cara, antes do seu top 6, Harada foi no palco e revelou nada mais, nada menos do que o trailer de dois personagens, sendo um deles inédito na franquia. Então é isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje, saudações, delícia, sou Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho aqui de Tekken 8 no canal, se você está curtindo a cobertura desse jogo por aqui também, cara, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, então vamos lá conferir esse negócio aqui, cara. O primeiro trailer que eles revelaram para a gente foi do nosso querido Raven, personagem aí que retorna, conheço ele dos Tekens anteriores, não cheguei a jogar muito, mas o que eu vi aqui, cara, em termos de gameplay, eu curti pra caramba. Então vamos lá fazer aquele reactzão maroto, conferir aqui o gameplay, inclusive os cenários, cara, desse trailer específico dele ficou demais. Simbora, minha gente! Tá com saudade essa intro, viu, cara? Esse Get Ready for the Next Battle é muito bom, mano, ficou musiquinha. Vamos lá! Olha esse cenário, irmão. A mãozona ali com as correntes, as caveironas no fundo, que louco. Olha isso, mano! Testemunha os resultados do meu treinamento. Get Ready for the Next Battle! Tecton 8! New Challenger! Muito bom, mano. Raven! Nossa, o design dele ficou louco no Real Engine 5, hein? Eu vi o caramba, velho. Esse Skage Bushin dele é muito louco. Transição de cenário, massa. Mano, o maluco é muito brabo, velho. Pelo amor de Deus. Olha o Serafina aí. Ó, reparem que o cenário também, ele é similar de certa forma ao anterior, só que é mais claro, sabe? Aí passou uma pessoa ali no fundo, ali. Nossa, mora, irmão. Tome! Esse é um boneco que eu vou querer experimentar no 8, viu? Olha, cara. Hum! Você não viu essa vindo. O meu ninjutsu evoluiu para um novo nível. Ô, mano, eu arrepiei. Sério mesmo? Foda. O maluco, ele é praticamente o Blade da Marvel, né, mano? Parece muito. Porque eu já assisti muito o Blade do Wesley Snipes, né? E a aparência dele me lembra muito toda vez que eu olho para ele assim, cara. Mas, manos, curti pra caramba o gameplay dele. Como eu disse, ele é um personagem que eu não cheguei a jogar muito nos Tekken anteriores. Ah, e só reforçando, viu, pessoal? Como eu sempre gosto de reforçar nos vídeos de Tekken que a gente faz, eu não sou um grande entendedor da franquia. Então, se eu me surpreender com coisas que são bem comuns para vocês que manjam para caramba de Tekken, não reparem, entendeu? Que eu estou pegando realmente mais agora o Tekken 8, poder acompanhar, ver os personagens. Conheço boa parte deles aqui, embora nem tanto em termos de lore, golpes e gameplay. Joguei a beta, inclusive, aqui, né? O Closed Network Test que eles trouxeram para nós. Mas eu gostei para caraca, velho, de tudo que eles mostraram do Raven aqui em termos de gameplay. Cenários também espetaculares, velho. Muito lindos mesmo. Essa transição de cenário que rolou aqui, que veio para esse aqui embaixo, ó. Olha só que louco, velho. Muito foda, muito foda. Gostei para caramba do gameplay do Raven. Foda demais mesmo essa questão do uso do ninjutsu, os kagebushings dele ali aparecendo, velho. É muito louco. Esse cenário também é bonitão, velho. Nossa senhora, olha isso. Muito, muito legal, cara. Mas não para por aí, minha gente, porque nós temos também, deixa eu até aproveitar para poder pausar aqui, uma outra personagem para a gente poder conferir nesse vídeo aqui ainda, já vamos pegar tudo de uma vez, que é a nossa querida Azucena, que é uma personagem nova que eles anunciaram lá durante a Evolution 2023, né? Antes do top 6 do Tekken 7. E, cara, digo para vocês que eu gostei para caramba da personagem, principalmente por ela curtir muito café, que é uma coisa que eu gosto para caramba também. Então, bora dar uma conferida aqui. O gameplay dela tem algumas nuances ali, né? No seu moveset que são bem interessantes em termos de esquiva, de golpes e tal. Vamos lá. Bom que a gente vai curtir de novo a musiquinha. Vamos que vamos. Ela é do Peru, pelo que a gente viu na revelação dela. Gostei do design, mano. Sou a reina do café. A rainha do café, mano. Ah, dona. Estou prontos para a próxima batalha. Tekken 8. Novo desafio. É hora de entrar. Aqui vem o espectáculo de Azucena. Azucena. Cara, olha isso. As esquivas dessa menina, velho. Olha. Olha isso, cara. A sambada que ela dá na frente do oponente. Nossa senhora. Eu fico imaginando essa boneca na mão de quem manja, velho. Nossa senhora, irmão. Quando eu estava jogando o Tekken 8 no teste fechado que eles trouxeram para a gente, eu peguei uns caras e encontrei uns caras que manjam muito, sabe? As coisas que os malucos fazem já são absurdas. Imagina com a boneca dessa na mão. A bebida mais foda do mundo é o café ou não é? Ah, mas vai te ensinar como é que o chá é majestoso, uma coisa assim que ela falou. E chá o quê, mano? É café. Deu aquela travadinha de leve aqui no carregamento. Só tome. Ó, posso fazer isso o dia todo. Como você toma o seu café? O meu, de vez em quando, eu tomo com leite adoçante também. Cara, muito legal, velho. Sérião, cara. Achei muito legal essa personagem nova. Sério mesmo. Não só pela questão do café, como eu comentei, né? Mas o estilo de gameplay dela, sabe? Eu achei muito interessante. Ela dando essas sambadas na cara do oponente ali, desviando dos golpes daquela maneira. Inclusive dos golpes do Wurong, mano. Eu enfrentei alguns Wurongs também no Tekken 8, no teste fechado, que são cabulosos, né? Da gente sair fora e tal. E o que ela faz em termos de esquiva, nossa senhora. Eu realmente achei surpreendente, assim. Sem falar o carisma da personagem, né, cara? Eu achei ela muito legal. Vamos ver como é que ela vai se encaixar na história. Ela é uma personagem nova. Eu não sei se o pessoal do Tekken, eles normalmente têm esse costume, né? De personagens novos, eles já incluírem na história, assim. Ao que me parece, vai, né? Mas depois vocês comentam aqui embaixo nos comentários, né? Comenta nos comentários, vai foda. Depois você deixa embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso. Se ela vai acabar entrando na história realmente de alguma maneira e tal. Mas gostei muito, cara, da Azucena. É isso mesmo o nome dela aqui? Deixa eu ver. Azucena. É isso mesmo, ó. E agora, galera. Eu quero muito saber, cara. A opinião de vocês aí. Sobre esses dois personagens, o Raven, que já é um velho de guerra aí do Tekken, né? Já apareceu nos jogos anteriores. E principalmente da Azucena, que é a nova personagem. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dela. O que vocês pensam aí sobre o estilo de gameplay dela também. Se vai dar trabalho e tal. Se vocês estão animados para poder jogar com ela também. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal. E ativar o sininho para não ter dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. E até mais. E fuemos, meus amigos.